Eu perguntei o violino seu e as cordas? Qual corda que você mais gosta, que você usa? Olha, eu era adolescente na Itália, eu comprava as antigas, boas antigas e ainda atuais dominantes numa loja de Viena, que chegavam por correio na minha cidade. Quem imaginaria que um dia eu me tornaria um ambassador, se chama, da Tomastik? Ah, do Tomastik. Então eu mudei, eu usei outras cordas também, teve um período que eu usei as Pirazzi, e depois voltei a Tomastik com a PI, por um período as, como é, Infeld, vermelhas e azuis. É, de blu, tem. Experimentei as Vision também, e depois por um longo tempo usei a PI, Peter Infeld, sempre da Tomastik, e foi aí que surgiu a proposta da Tomastik de me tornar um embaixador da marca no Brasil. E comecei a ser embaixador das Peter Infeld, que eram as cordas que eu usava, que eu usava, e eles me mandam um certo número de jogos por ano, de graça, e depois eles me fizeram a proposta, estava saindo no mercado a nova corda Dominante Pro. Ah, Dominante Pro. Eles me fizeram, e como precisavam de algum artista na América Latina que fosse embaixador da nova corda deles, fizeram essa proposta de troca, eu pedi para me mandarem para experimentar, experimentei, gostei. Então agora estou usando a Dominante Pro. Dominante Pro. Eu achei que ela dura bem, né? É. A durabilidade dela eu achei maior do que... E a corda Mi, prefiro a Dominante Pro da Peter Infeld também. Achei a corda Mi especialmente rica. E as outras, não tem uma grande, são cordas extraordinárias, dois tipos são cordas muito boas. Mas achei que ainda soam mais arredondadas as Dominante Pro.